Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu comprei um filé mignon suíno e eu vou fazer na air fryer. Vamos lá? O principal aqui é você pegar temperos que você gosta, tá? E se você conseguir preparar no mínimo com uma hora de antecedência pra você deixar essa carne marinando no tempero, melhor. É uma carne que ela aguenta ficar bastante tempo, você pode deixar ela até 12 horas marinando na geladeira, ela vai ficar cada vez mais saborosa. Eu resolvi fazer em cima da hora, como sempre, então eu vou deixar uma hora marinando. De temperos eu escolhi azeite, vou pôr um pouquinho de louro em pó, um pouquinho de lemon pepper, alho em pó, limão e ervas e suco de um limão. Claro que você pode usar os temperos naturais que você gostar, se você quiser colocar o alho moído, se você quiser colocar a cebola moída. Aqui o ideal seria moída pra marinar, pra pegar bem o sabor, tá? Você usa o que você gostar. Bom, pra marinar, eu pego um saco plástico, limpo, tá? Esse aqui é aquele que a gente compra em rolo. Aí você coloca o filé mignon suíno aqui dentro. Agora eu vou lavar a mão e volto pra gente colocar os temperos. Gente, eu lavo muito a mão porque eu não gosto de pôr a minha mão com carne crua, por exemplo, nos potes de tempero que eu sempre manipulo. Então, toda vez que eu pego numa carne crua, eu pauso o vídeo e vou lavar a mão. Muitas vezes eu não falo, mas como hoje eu falei, tô explicando pra vocês o porquê. Coloquei aqui um pouquinho de azeite. O azeite é mais pra dar um sabor mesmo, porque eu gosto, tá? Na marinada. Se você não quiser colocar, não precisa, porque já vai o limão. Ou no lugar do limão você pode colocar vinagre. Tem que ter um líquido, né? Pra fazer a junção de todos os outros temperos. Agora os temperos. A lemon pepper, que é a pimenta do reino com limão. Eu gosto bastante. Louro em pó, eu vou colocar só um pouquinho. Você pode colocar uma folha de louro também, se você gostar. Ela vai dar só uma leve saborizada. Limão e ervas, que é um tempero que eu gosto bastante. São vários temperos secos com o limão desidratado. Alho em pó. Eu acho super prático pra usar no air fryer, porque eu acho que ele não queima. Não fica aqueles pontinhos tostados, sabe? E sal. Deixa eu pegar o sal, que eu esqueci. Sal, imagina? Super importante o sal. Jogou tudo aqui dentro. Você vai agora, tira o ar aqui do saco, assim, ó. Dá um nozinho. Tira o máximo que você conseguir de ar. Pode dar um nó forte, porque você não quer nada vazando, né? E aí, agora a gente vai misturar esses temperos aqui. Por isso que é tão importante você ter um líquido aqui. No caso, eu usei o limão e o azeite. Agora eu vou colocar na geladeira por uma hora e a gente já volta. Bom, passada uma hora da marinada, eu vou colocar a minha air fryer pra pré-aquecer. Tira a carne, pra ela já ir pegando um pouquinho a temperatura ambiente. Eu vou colocar pra aquecer em cinco minutos por duzentos graus. Eu vou colocar um pouquinho de água no fundo da minha air fryer. Duzentos ml é bem pouquinho. Porque como essa carne fica uns vinte, vinte e cinco minutos, ela acaba jogando bastante líquido no fundo da air fryer. E eu quero evitar aquela sujeira encrustrada, super difícil de tirar depois. Então, coloquei aqui um pouquinho de água no fundo. Agora eu vou colocar pra pré-aquecer e a gente volta em cinco minutinhos. Minha fryer já está pré-aquecida. Agora eu vou cortar aqui o saquinho. Tirar a carne. Colocar aqui dentro. E eu vou colocar, primeiramente, por dez minutos, a duzentos graus. Depois dos primeiros dez minutos, eu tirei pra virar e achei ela muito crua. Então, pra não ficar abrindo o tempo todo a air fryer, eu virei e deixei mais vinte minutos. Bom, ao todo, então, ficaram trinta minutos. Tá bonita, hein? Olha só. Super suculenta. Tá bem perfumada também. Tá bem perfumada também. Gente, tá perfeita. Muito gostosa. O tempero pegou. Ela tá bem saborosa. Boa demais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.